Beleza galera? Nossa que rolo! Tá! Beleza galera, tamo aqui Já na cidade Onde vai acontecer a live, logo mais Agora é Cinco para as quatro da tarde Seis horas da tarde, acontece a live Já estamos aqui Os preparativos, som passado Só dar o último repasse ali Para testar o ir Muito gostoso, muito gostoso Muito gostoso Som passado Boiada já no jeito E aí o curo vai comer Deixa eu virar para vocês verem aqui o local Matias já passou o seu microfone Atenção Profissionais Quinze Lá em cima é um painel de LED galera Um painel de LED lá em cima Entrando ao vivo É no YouTube Da Irã Produções Então, daqui a pouco As emoções Isso que nos aguarda E nos deixa emocionados Muito feliz Está aqui Está aqui Com certeza Pensando no contexto geral Pensando de uma forma Muito obrigado A Jamel Que já está chegando Junto com a gente Obrigado também Ao pessoal da TV TV Como está o volume do Inovare? Do retorno aí Inovare Eu estou com o ira aqui Deixa eu tirar aqui Toca de novo aí Pode dar um pouquinho mais de gás aí Tem um marruco lá em cima Beleza Fechou Vamos mandar um abraço aqui Para o pessoal dos apanhos do roteiro Alô Cajuveira Dezoito horas Eu quero audiência de vocês Abraço Beleza galera Vim aqui na caminhonete Para dar uma Relaxada Uma concentrada Estamos aqui No local da live Vocês puderam ver aí Equipe reduzida Está só eu e o Vitor aqui Todo mundo que está aqui Está com a equipe reduzida Está faltando a Thaís Está faltando o João Mas estamos aqui É só Doze montarias E depois mais três na final Então é coisa pouca Pertinho Aqui tudo pertinho O rapaz vai me ajudar Aqui na arena O Vitor vai Quebrar o gai lá em cima E aí o couro come Mas é muito bom demais Da conta Poder voltar Mesmo que seja Através de uma live Poder fazer o que a gente gosta Que a gente ama E estamos aqui Feliz demais da conta Eu, Thiago Arantes Fabão Potência Elton Barbosa Estamos aqui Uma equipe gostosa Atlantis Sonorização Está por aqui também Com painel de LED Com sistema de som Iluminação Muito bem montado Aqui Muito bem montado E eu acho que vai dar Um show de rodeio Né Deus abençoe Estamos juntos Misturados Daqui a pouco eu mostro Mais alguma coisa Para vocês aqui Bora lá Bora lá Bora Teste 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 Bom potência Teste Bora 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 Dentro de instante Vamos começar Olha lá Uma boa potência É Barantes Está todo mundo aqui Rapidão Faltando 15 minutos Para começar Bora Bora Beleza galera Narrei a primeira Bateria ali Quatro montarias Agora tem um amigo Que vai narrar quatro E aí depois eu assumo O resto Cestas básicas Já chegando por aqui Cinquenta Cinquenta cestas Bom demais Bom demais Tamo junto Por que? Por que? É Por que? Mais Minha 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 Saque Ju shirts